Em janeiro de 2019, a Azul Linhas Aéreas iniciava os voos a partir de Pato Branco. Foi um evento histórico com a presença do governador Ratinho Júnior. Desde os primeiros voos, a constatação de que a linha aérea seria bem utilizada. E de fato foi. Voos quase sempre lotados. Com a chegada da pandemia, os voos diários com a capital do estado foram paralisados. Só foram retomados um ano e seis meses depois, no dia 22 de dezembro do ano passado. Apenas duas vezes por semana. Desde a última segunda-feira, os voos passaram a ser diários, menos aos sábados. Chegando aqui em Pato Branco por volta das duas horas da tarde e, na sequência, retornando à capital do estado. De acordo com Marcos Cora, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, a retomada teve a ocupação de 70% da capacidade da aeronave. Desde o dia 22 de dezembro até o dia 31 de março deste ano, foram 34 pousos e decolagens. Tivemos 1.715 embarques aqui de Pato Branco para Curitiba e 1.744 desembarques de Curitiba em Pato Branco. Entre os passageiros que estavam no voo de Pato Branco a Curitiba, encontramos a ex-diretora e atual professora e pesquisadora da UTF-PR, Tangriane Asman. Ela vai dar uma palestra em Rondonópolis, no Mato Grosso. O voo facilitou a sua vida. Com a vantagem de a gente não perder tanto tempo no deslocamento. Por mais que você trabalhe no ônibus, são oito horas que você fica ali à mercê de uma situação complicada. Hoje de manhã, por exemplo, eu trabalhei, preparei a palestra, parte da palestra e agora eu consigo embarcar tranquila para a viagem. Antes dos voos, a universidade enfrentava problemas em seus eventos. A universidade sofreu muito, né? Nós tínhamos dificuldade de trazer palestrante, nós temos dificuldades muitas vezes de ir aos eventos, tínhamos, né? E agora, com a possibilidade dos voos, melhorou muito. E tudo deve melhorar ainda mais. O secretário confirmou que já foram realizadas licitações para obras no aeroporto que vão aumentar a capacidade. Poderá receber no futuro próximo jatos com até 120 passageiros. Houve a licitação dos projetos, o pregão eletrônico aconteceu na semana passada. São projetos relativos ao terminal de passageiros, a pista de taxiamento que ligará a nova área de embarque do terminal de passageiros à pista de decolagem e também o novo pátio de aeronaves. Então, isto acontece. Vencida essa etapa, homologadas as empresas vencedoras desse certame que ocorreu semana passada, então o município passará para o processo de licitação das obras efetivamente de ampliação do aeroporto regional do Pato Branco. A retomada dos voos é um dos fatores que tornam a cidade um atrativo turístico. O secretário comemora o ingresso de Pato Branco no mapa turístico brasileiro. Se consolida a posição do aeroporto como aeroporto regional que está em processo de ampliação, consolida todas as atividades dessa cadeia. Por exemplo, o receptivo, aqueles que vêm aqui, a gastronomia, a hotelaria. Quem circula por Pato Branco pode ver que os estabelecimentos de hotéis estão todos passando por processo de revitalização. Mais importante, tivemos a chegada recentemente de uma nova bandeira e em breve a conclusão de uma obra de uma outra bandeira que está se instalando, ambas bandeiras hoteleiras se instalando em Pato Branco. Então, todo esse reflexo mostra que a retomada econômica pós pandemia se consolida cada vez mais e o reflexo está também na operação do aeroporto regional de Pato Branco.